Em uma operação realizada na tarde da última quinta-feira, dia 9, a Polícia Militar de Rolim de Moura efetou a prisão de Júnior Dias Ferreira, que estava foragido da Justiça, sendo procurado por crimes vinculados à Lei Maria da Penha. Ferreira estava em fuga desde a expiração do seu mandado de prisão, que era válido até o dia 8 de maio, tornando-se oficialmente um fugitivo após essa data. A prisão ocorreu quando a Polícia Militar, que já estava ciente do mandado, realizaram operação de captura, encaminhando assim o acusado à Unisp. Com a prisão, Ferreira agora enfrentará as consequências legais de seus atos. Ele será transferido para o sistema prisional, onde cumprirá a pena determinada pela Justiça por desrespeitar a legislação que protege mulheres contra a violência doméstica.